O Grêmio desistiu, isso mesmo, ele desistiu do jogador Pita após o clube espanhol entrar em ação. Confira tudinho aqui comigo e caso seja novo já se inscreva no canal. Condições impostas pelo Esca travaram o negócio. Europeus queriam um valor acima do que os gaúchos planejavam pagar pelo empréstimo. Pois é amigo torcedor, o Grêmio desistiu da contratação de Isidro Pita. As condições impostas pelo Esca, da Espanha, fizeram o clube gaúcho se retirar da negociação pelo centroavante. O tricolor ofereceu 220 mil euros, 1,2 milhão de reais, pelo empréstimo do Paraguaio, mas a equipe espanhola pediu um valor maior. O Grêmio entendeu que as exigências eram demasiadas e se retirou das conversas, pelo menos nestes moldes. A informação do recuo foi divulgada pelo jornalista Veneca Zagrande e confirmada pelo GE. Há poucos dias, o GE ouviu que a negociação continuava pelo Paraguaio, embora o Esca tivesse recusado a primeira oferta feita pelo Grêmio. As interlocuções se mantinham até este fim de semana, quando o tricolor colocou um fim na tratativa. Se você chegou até aqui já deixa seu like nesse vídeo e continue aqui comigo. O interesse do Grêmio era de terem Pita uma alternativa a Diego Souza, que renovou o contrato por seis meses com possibilidade de ampliar até o final de 2023. A intenção era observar o rendimento dos dois na arrancada do ano e avaliar a necessidade de um investimento maior na posição. Pita atuou em 2022 pelo Juventude e acertou a saída do Clube de Caxias por querer atuar na Série A. O Paraguaio anotou oito gols durante o ano e foi o destaque da equipe Alviverde. Agora deixe a sua opinião e se encontramos no próximo vídeo.